Alguém já jogou isso aqui? Mega Drive. Sou da minha época, hein, Max? 16 bits. 16 bits. Cara, 16 bits, isso era uma máquina. Quando lançou... Tu lembra a época, mais ou menos? Ah, eu não vou lembrar a época de lançamento, mas é antigo, hein? 22 jogos na memória, eram grandes... Uau! 22 grandes jogos na memória, né, que tinham. Me lembro muito, né? Esse aqui ainda é um relançamento, tá? Que a Tech Toy fez, né, com autorização da SEGA. Vou fazer pra cá. Mas ele é igual ao Mega Drive 1 e 2, né? Eu trouxe isso aqui porque isso aqui já tem jogo na memória. Mas o que você jogou, o clássico que eu joguei também, não tinha nem jogo na memória. Tinha que colocar o cartucho, né? Pra quem não sabe, ó, via fitas. Que quando não pegava, você assoprava, salva a língua, fazia de todas as mandinhas pra fazer funcionar, né? E se alugava as fitas e colocava aqui, né? Ficava fitona pra fora. E os jogos, né, que 16 bits, na época eram fantásticos, né? Até hoje eles são, né, com grande saudosismo, a gente joga muito. Mas é uma evolução, não foi nem dos primeiros, né? E a gente alugava a fita, né? Porque comprar era caro e você enjoava rápido. Então você alugava a fita na... Igual alugava a VHS, né? A gente alugava a fita do videogame. Agora não tem mais, né? Até com essas novas plataformas, nem eu alugar a fita de filme, né? Mas isso fazia muito bem. Esse foi a minha infância. Eu me lembro de jogar Mario, afins, que era um Phantom System, né? Acho que era a mesma. Era do Phantom System, né? É, o Phantom System jogava Mario, né? Acho que era o clone do Nintendinho, o Phantom, né? O clone do Nintendinho. Esse aqui era da série. Então, eram os outros jogos, mas acho que todo mundo jogou Mario, né? Mario até hoje, né? Não me entendo. Vai se louvando. E como marca a vida das pessoas, né? Estava conversando esses dias com o professor Marcos. Como que os videogames moldam o caráter, né? Primeiro, e desenvolvem as pessoas, os jovens principalmente. Porque muitas vezes o videogame é visto como alguém que não está fazendo nada, está ali perdendo tempo. Mas, na verdade, ensina muitas coisas, né? Ensina a ter agilidade, a resolver problemas. Estratégia, né? E até jogos que é interessante para as crianças. Como Minecraft, que você pode construir, utilizando bloquinhos, construir castelo, construir, então, tipo, The Sims. Quantos arquitetos que não se formaram porque gostavam de jogar The Sims, né? Se organiza. A galera conheceu a área, né? A possibilidade para cursos de arquitetura jogando. Isso é uma realidade. E os jogos desafiam a memória. Então, isso aí vai desenvolvendo, né? O raciocínio da pessoa, a lógica, né? Os jogos são importantes para isso. E outra coisa. Quantos alunos de inglês a gente teve aqui jogando, né? Quantas pessoas aprenderam inglês por causa dos jogos? Eu aprendi inglês. Fiz um nível Tófilo alto. Fiquei para fora por causa do meu conhecimento autodidata. Principalmente nos videogames, né? Depois vamos falar do PlayStation 1. Tinha alguns jogos aqui de RPG que tinha que ler um monte de história, né? Porque nos primeiros jogos não tinha muita história, mas não tinha muita escrita, né? Você ia pegar o mar e tinha que salvar a princesa e vai lá em não sei quantos castelos, né? Agora os outros depois tinha aquela história toda. Você queria saber mais. Então, habilidades do videogame. Primeiro, estratégia. Depois, saber buscar, né? Saber buscar respostas. Em inglês, pô, eu pegava o dicionário. O que quer dizer isso? Ou melhor ainda, vocês vão lembrar, né? Tinha alguns jogos que precisavam detonado. A gente compra uma revista detonado. Sabe o que é detonado ou não? Detonado é como você, basicamente, acabava o jogo e mostrava todos os lugares que você tinha que ir para resetar. Não chamava de zerar, resetar o jogo. Porque você acabava o jogo, né? Zerar o jogo. E tinha alguns jogos que eram difíceis, né? Tipo, estratégia. Tem que achar uma chave. Onde é que está? Então, tinha toda essa... A gente aprendia, né? Durante o jogo, ia buscar também. Por exemplo, quantos fóruns vocês já acessaram, né? Para saber? Nossa, quantos jogos eu zerei só com detonado do lado. Nossa. É, ainda mais para apertar o negócio, né? Às vezes você ficava horas, horas ou dias e não passava de alguma coisa aí. Tinha que apelar, né? Você ia lá, clica, aperta o botão. Ainda mais que os IPG de hoje em dia tem lá setinha para onde você tem que ir. Mas, antigamente, lá... Abre o mapa e aparece você no mapa o lugar que você tem que ir. É, tinha a rota certinha, né? Antigamente. De uma evolução grande, né? Isso. Isso aqui ainda eram jogos bem... De rápido aprendizado, né? A gente ainda foi ficando cada vez mais complexo a partir que o potencial também dos videogames foram crescendo, né? Esse aqui ainda não é dos primeiros, né? Mas teve um atalho antes... Sim, teve videogames anteriores a ele, né? Esse videogame, né? Era uma resposta da SEGA para trazer mais próximo das pessoas a realidade lá daqueles videogames de fliperama, né? Que as pessoas iam... Claro que não. Não era equivalente, mas trazia uma qualidade gráfica, né? 16 bits, muito superior ao 8 bits do Nintendinho, por exemplo. Então, ele veio como um videogame... Nossa, maravilhoso! Hoje em dia, se você coloca um videogame desse para um jovem que está acostumado aí com PS4, né? Ele vai e fala, meu Deus! Parece que foi feito os pixels à mão aí, né? Fortnite, o celular... Exatamente. Não tem mais resolução, né? Mas é aquela coisa. Isso aqui faz parte da história, né? Ele permitiu que desenvolvedoras crescessem, que outros jogos se tornassem franquias grandes a partir desses videogames clássicos. A gente não dá para chamar de antigos. São videogames clássicos que fizeram com que essa indústria do videogame ficasse cada vez maior, né? Uma gigante hoje. Faz parte aí da vida das pessoas. Difícil encontrar alguém que não jogue alguma coisa, né? Que seja no celular, que seja no computador, que seja num videogame, Playstation, Xbox. Detalhe, vocês sabiam que a indústria de jogos, ela é maior que a indústria de música e filmes junto, hoje em dia? Então, né? Gigante a... E é o grande campo quem quer se aprofundar nessa área, né? Há vários, com geria de software, né? É um curso que tem essa abordagem, mas tem vários profissionais que trabalham nisso, desenvolvem, né? Cada vez mais aprofundados. Isso é importante destacar, né? Que o mundo está indo para esse lado da tecnologia. Não essencialmente 100% tecnológico, tudo depende disso. Não. Mas ela dá um grande auxílio para resolver problemas. E os jogos, né? O game é importantíssimo para mim, para um... É um curso importante, que move a economia, né? É um curso de treinamento. Não à toa. Por exemplo, aquele videogame ali é um Xbox, né? Não é o Xbox 360, no Xbox One, é um Xbox. Xbox. Esse é o Xbox. Eu comprei esse videogame por causa do jogo Halo, né? O Halo, então, ele rodava só nesse videogame da Microsoft. Então, tive que comprar o videogame para poder jogar, que eu achei surpreendente. Muitas pessoas entraram nesse universo de mundo mais aberto, né? De jogos, assim, que te permitiam explorar o cenário. Com jogos como Halo, que fizeram a franquia Xbox explodir. Eu sei que quando a gente fala em Xbox e Playstation, né? Existe uma rivalidade aí. Mas ambos são muito legais. Ambos têm explosivos muito legais. E as pessoas se identificam com aquilo que elas talvez tiveram contato primeiro, né? Alguns tiveram contato primeiro com o Playstation, né? Alguns tiveram contato primeiro com o Nintendinho, alguns com o Mega... Esse foi o meu primeiro videogame. Não esse, exatamente, né? Cuidado, cuidado. Mas está lá em casa o primeiro. Mas o meu primeiro videogame foi o Mega... Quando você ligava, o que a gente falava lá? Cega, cara. Você me jogou, né? Ligava Sonic lá, era clássico. Pô, esse do time Mario, você é do time Sonic? Exatamente. Esse time... Era Sonic, era o primeiro... Acho que mais o clássico do Mega Drive aí da Sega é o Sonic, né? E do Nintendinho, do Nintendo lá, acho que era o Mario mesmo. Olha como... É o mesmo... 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 É o mesmo...